Os leopardos são grandes felinos poderosos. São bons nadadores e alpinistas. Passam a maior parte do tempo em cima de árvores e armazenando suas presas nos galhos. Esses felinos são amplamente distribuídos por toda a África, mas seu alcance foi reduzido em cerca de 66% e agora vivem em populações isoladas. São altamente adaptáveis, podendo ser encontrados em regiões desérticas e semidesérticas e nas pastagens de savanas. Carnívoros, os leopardos preferem caçar antílopes de tamanho médio, como gazela e impala. Mas nem sempre a chance de capturar esses animais aparece e por isso ele precisa matar sua fome com uma outra presa. Sua dieta é muito variada e eles se alimentam de insetos, répteis, aves e pequenos mamíferos. Para um leopardo com fome, qualquer animal pode ser uma refeição. Em certas épocas do ano, quando os rios estão secando, os alimentos para os rebanhos estão escassos. A maioria dos animais acabam migrando para outras regiões. Os leopardos acabam ficando sem grandes animais para caçar em seu território. Mas ao mesmo tempo, algumas oportunidades também surgem nessa época. Quando os rios estão secando, alguns grandes peixes acabam ficando presos em pequenos poços de lama. E é aí que os leopardos aproveitam para pegar uma deliciosa refeição difícil de capturar quando os rios estão cheios. Eles pulam na lama e mesmo não sendo nada fácil pegar os peixes, na maioria das vezes eles obtêm sucesso. Quando o leopardo tem a chance de pescar, ele não desperdiça a oportunidade. A vida dos leopardos é assim, tem dia que ele pega uma gazela, outro dia come insetos e em outro pode comer um grande e saboroso peixe. Música 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 Música